No tempo do meu pai, eu era menina ainda, meu pai ia na Urilândia comprar as coisas do meu pai, os trocados que sobravam, entregava todinho pra ele. Eu não gosto de nada dos outros, Roberto, eu gosto das coisas que é meu, você deixar um dinheiro aqui, você pensar assim, eu vou pegar ele, às vezes eu pego ele pra guardar, pra depois te entregar, mas o coragem ficar pra mim não tem nada, nem de nada dos outros eu não gosto, eu gosto das coisas do que é meu, que Deus me dá, é o que Deus me dá, a pessoa me dá um presente, uma coisa assim, eu fico satisfeita, mas se eu quiser me dá, eu não gosto dessas coisas, o contrário não, graças a Deus. Você não pode pedir mal medido, nem pesar mal pesado, que é pecado, é pecado, a gente peca, eu não gosto de medir mal medido, nem pesar mal pesado, quase não gosto de vender nada pros outros, conforme as pessoas eu pego todos os dados. Graças a Deus, não tinha estudo, mas tinha Deus pra me dar um ensino. Eu fui tratar dos porcos, não foi nada não rapaz, quando eu casquei a metade do meio, aquela voz falou assim, minha filha, você prepara que o ladrão de capado hoje vai vir. Quarta-feira é o dia que mais preciso guardar, quarta-feira de cinza, aí você guarda a quarta-feira de cinza, guarda a semana da dor, guarda a semana santa, sabe, e a sexta-feira da paixão. Gostava demais de nós, gostava demais dele, chorei demais a morte do Zé, sabe, porque pra mim ele foi um pai, ele foi um primo, ele foi um irmão, ele me defendeu demais, sabe. Se alguém arrumar comigo, se eu tiver pouco, nós arruma pouco. E se eu tiver muito, nós arrumamos muito. Um dia chegou, eu tava na bica d'água, lavando roupa das meninas, sabe. E aí ele me cantou, eu falei, moça, se eu desconfia, toma vergonha, eu não sou mulher dessas coisas, não. Eu, graças a Deus, eu sou uma mulher, porque eu tenho aquele bichinho que passei aqui, ó. Se você não tem, eu tenho. Eu sofri demais, Roberto. A mulher, pra ela ter envergonha na cara, ela sofre demais. Roberto, até pra gente se ver as coisas, a gente tem que ter coragem. Não, a gente tem que enfrentar a vida. A dona Barba é uma viúva muito boa, mas ela é braba, ela é braba. E pra fazer negócio com ela, tem que saber, viu. Seu Zé Lampão fala, tem que saber, pra negociar com a dona Barba, sabe. Véiaca que nem puiga do hotel. O pai falava pra mim, que mulher pode ser tudo. Pode sofrer de todo jeito, mas apanhado marido, não. O dia que você tentasse me bater, que não era pra me deixar sempre me batendo, que eu não sou geral de pancada, pra estar apanhando. Mas Deus vai ajudar aqui. Nós trabalha e compra pra nós comer, né. Eu quero saber que eu servei, eu e meus filhos. Não me obedece, gente. Eu oro muito, eu peço muito pra Deus. Eu sei das coisas. Ele chorava demais da conta. Era aquela coisa mais custosa, sabe. Eu sofri muito com ele. Hoje eu fico pensando assim, se eu soubesse o tanto de trabalho que ele me deu, ele não apartava de mim pra nada, viu. Nossa, o tempo de menino é bom demais. Eu não sei pra que que acaba o tempo. Ele é uma vida. Nossa, que era bom demais o tempo de menino. Trabalhava muito, mas era bom. Menino é esperto, né. Depois que a gente cresce, a gente não tem nem destreza mais. Se tiver, não tem nem destreza. A pessoa sai da minha casa sem comer, não. Nunca gostei disso. Eu falei pra ele, o senhor tem um defeito. Toda vez que o senhor põe o carro aqui, o carro vai com o tanque cheio, vem com o carro com o tanque vazio, que eu já medi na mangueira. O senhor vigia, você não faz essa feiura, não. Leva o carro com o tanque cheio, volta com o tanque vazio, não. Eu já sofri muito, nossa. Sofrimento pra mim não foi brincadeira, não. Hoje eu fico pensando, não é toda mulher que tem a natureza que eu tinha, não. Ah, Deus me livre, eu tenho que achar mais triste que acho até hoje. Porque falar com a mulher, não respeito o marido, eu acho isso feio demais. É verdade. Não é? Se ela tem um marido, porque é que ela tem de arrumar o marido dos outros. É verdade. Quando eu fui pro meu marido morrer, eu orei demais, lá na pula onde, aí debaixo, com o pé de laranja que tinha assim, no fundo que entrava, aquela laranja grande, laranja lima, sabe? E ela tinha uma pedra, aí eu sentava, a pedra era doado, tudo assim. E o nome desse pé de laranja? Pois é, eu sentava lá debaixo, na seca do Mangueiro, né? Do Quintal, não é do Mangueiro, é do Quintal. Eu sentava lá, chorava, 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 chorava e orava na Bíblia. Mas minha Bíblia não era essa, não. A minha Bíblia era pequena, assim, sabe? E a letra era miudinha, era ruim pra ler, custava dar conta de ler um versículo, sabe? Aí eu pedia pra Deus, eu falava assim, ô, senhor me ajuda, que o meu marido tá ruim, tá lá no hospital das Crínicas, e eu queria que Deus abençoasse, que ele me orasse, pra ele vir embora, senhor. Tá muito triste sem ele. Aí veio aquela voz, que era preenho, que fosse minha filha, eu vou levar seu marido, mas eu vou te ajudar. Meu Deus! Nossa, mas aí eu chorei, Roberto. Aí só de desespero. Não. Aí falou, ó, ele vai vir na sua casa três vezes ainda. Nas quartas, chega morto. E foi do jeitinho que aquela voz falou pra mim, aconteceu. Ainda bem que eu oro muito, Deus me ajuda. Muita fé. Deus me ajuda muito, né? Ainda bem que eu oro. Ainda bem que eu oro.